Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui só para dar uma dica, tá? Para quem faz filé de frango ou contra filé empanado, você mistura a farinha de rosca e o fubá e empana ele com o ovo. Vocês vão ver que delícia que fica, super crocante, igual de mercado quando compra empanado. E depois eu vou mostrar o resultado para vocês. Olha isso gente, aqui eu já tenho eles empanado, tá? Aí eu vou fritar para vocês darem uma olhada como fica. É muito bom, fica super crocante. Ó gente, vamos colocar um aqui para fritar. E assim também, outra dica, tá? De repente você não tem a farinha de rosca, você pode misturar o fubá com a farinha de trigo, que também fica uma delícia, viu? Fica muito bom. Vamos fritar e daqui a pouco a gente vê o resultado. Gente, olha aqui que delícia. Agora a gente vai cortar para ver como ficou. Igual KFC. Olha isso. Que crocante. Hum, agora é só se deliciar. Tchau. Tchau. Obrigado.